Agora, Sérgio, uma última pergunta, pelo menos de minha parte, depois passo a palavra para o professor Eduardo. Hoje nós podemos dizer que o Cruzeiro está preparado para a sociedade anônima do futebol, o Cruzeiro está todo estruturado, seja do ponto de vista do seu estatuto, do conselho, seja do ponto de vista do projeto. E qual seria realmente a ideia do Cruzeiro? É ter vários investidores, estar aberto a vários investidores, um investidor mais forte, mais uníssono. Qual é essa atual hoje, Sérgio? Até porque, obviamente, a gente está falando também com pessoas do direito, mas também temos muitos torcedores envolvidos aqui na live. Então, qual é esse panorama atual para a sociedade do anônimo de futebol e a adoção desse modelo que é no Cruzeiro? Como eu falei do ponto de vista jurídico, está praticamente tudo certo. A gente já tem até uma minuta do estatuto ser registrado, por isso, o submetido e aprovado pelos conselheiros, para já passar a parte burocrática de registro da sociedade. E aí, depois, na hora da entrada do investidor, que vai depender. Hoje, quando a gente conversa, a gente tem um modelo na cabeça que a gente entende que o melhor seja um investidor estrangeiro para ser parceiro. E aí, a gente gostaria de alguém estrangeiro com know-how, grupos já existem, alguns grupos que já fazem isso hoje. E aí, o modelo, a governança e tal, vai variar conforme for. A gente já falou com alguns, tem gente que quer vir, quer gerir o departamento de futebol todo, eu não tenho problema nenhum com isso, vai se vier com dinheiro, tá ok. Teve uns, claro, não queremos fazer com a gestão, porque entendemos que vocês conhecem o mercado nacional e seria interessante a participação direta de vocês no futebol. E tem até aqueles que querem, não, roubar o dinheiro e vocês me entregam o resultado. Pode gerir e fazer o que achar melhor. Então, a forma como isso vai tocar vai depender do investidor que se consolidar lá na frente. Mas, do ponto de vista legal, a gente já está pronto, sim. E acho que só para essas coisas acontecerem, de fato, a captação é a derrubada dos vetos da SAF, para a gente poder passar, operacionalizar tudo por lá. Ótimo, ótimo. Professor Eduardo, as suas considerações aí, finais, para a gente poder fazer o encerramento aqui. Só mais uma vez, cumprimentar o doutor Sérgio. Não só cumprimentá-lo, mas parabenizá-lo pela seriedade que ele transmite. E isso, no meio empresarial, é fundamental para que você tenha parceiros, pessoas dispostas a ingressar nesse empreendimento com você. O doutor Sérgio passa muita credibilidade, muito conhecimento a respeito do assunto. Eu só temo realmente que essa parte tributária, se não for vetada, ela pode criar um complicador aí para a sociedade anônima do futebol. Eu não sei dizer até que ponto isso é verdade, eu não sou um especialista em direito tributário, mas há esse temor aí por parte. E a nossa... Então, vamos torcer aí para que isso, esse veto não prevaleça, né? E eram essas as considerações. Eu só queria aproveitar aqui também, já que o doutor Sérgio falou de torcedor fanático, se o doutor Sérgio dar um abraço para o meu pai, que é fanático pelo Cruzeiro, e acha que entende futebol, mas não entende não. Mas é fanático e tem boa vontade. Então, ele se encaixa nesse perfil. Palpiteiro, palpiteiro. É palpiteiro, é palpiteiro. Palpiteiro, chama Vicente, ele é fanático pelo Cruzeiro desde os anos 60. Ele não entende nada não, mas torce. Grande abraço ao Vicente aí, estou te esperando. Vai lá, Vicente, a gente toca com o Eduardo depois, vai ser um prazer recebê-los lá para a gente bater um papo. Eu faço questão, apesar de todas as limitações aí, mas sempre que a gente encontra torcedor na rua, a gente para, a gente conversa, a gente dá satisfação. É minha obrigação como presidente do Cruzeiro fazer isso. Então, às vezes, alguns, ah, desculpa incomodar, etc, e tal. Eu falo, pô, mas você é o meu consumidor, você não está me incomodando. É minha obrigação. Desde o dia que eu assumi a presidência do clube, eu tenho que saber que é minha obrigação para me dar satisfação do que eu estou fazendo com o seu dinheiro. Então, é um prazer para a gente fazer isso e, pode ter certeza, leve ele lá. Vamos bater um papo, sim. Maravilha, Sérgio. Obrigado mesmo, presidente, pela sua generosidade de nos atender e realmente fazer dessa noite especial para a FUC Minas, para os nossos alunos também e os nossos telespectadores. Para encerrar, Sérgio, queria que você falasse também um pouco das oportunidades que hoje o profissional do direito tem na gestão do futebol. Então, hoje é mais do que concreto. A gente tem visto hoje cada vez mais os gestores de futebol que estão ligados exatamente ao direito, à formação jurídica. E você é um desses precursores também que tem feito um trabalho maravilhoso e já reconhecido também. Obrigado. Primeiramente, mais uma vez, agradeço o convite, a participação. Eu acho engraçado que hoje tiveram alguns daqueles... Você sempre tem o pessoal que só quer criticar, né? Aí falaram, ah, foi só ganhar um jogo que você resolveu aparecer um negócio. Eu falei, olha, já estava marcado há muito tempo. E, óbvio, bate-papo, sobretudo com acadêmicos, eu faço questão de fazer a qualquer momento. Eu lembro que ano passado foi até muito criticado. E acho até que o curso de extensão era pela PUC, do professor Ricardo Alves, que eu fiz questão de participar com ele. E foi num momento complicado. Eu lembro que eu estava em Atibaia, a gente tinha acabado de demitir o Ney Franco. Foi dois dias antes ainda de contratar o Filipão. Estava naquela semana e ele havia me convidado e eu participei. E aí as pessoas xingam. Ah, o Cruzeiro perdendo e eu só querendo participar de discussão. Aí o Cruzeiro ganha e eles brigam porque a gente participa de discussão. Quer dizer, a gente brigava até o tempo inteiro. Mas eu quero só deixar claro que sempre que convidado irei sim, porque até para juntar com o seu pedido de falar sobre a oportunidade, eu vejo que esse é o momento da gente trocar ideia, da gente ouvir, da gente absorver. E sobretudo isso que você falou, da gente poder falar para as pessoas que um dia querem trilhar esse caminho. Eu gosto de contar uma história muito curiosa minha no Cruzeiro. e eu graduei em 2004, em 2006 eu entrei no STJD. Em 2009 eu fui para o Cruzeiro e eu via que havia algumas resistências internas na parte lá da jurídica e tal. Pô, o cara quer vir, quer tomar espaço, não sei o quê. Aí um dia eu chamei os lá e falei, deixa eu falar uma coisa para vocês. O lugar que eu quero é a presidência. Eu vou chegar lá um dia, eu vou trilhar o meu caminho, eu vou respeitar. Sei que tem muita gente na frente. E o dia que chegar no meu caminho eu quero estar pronto, mas não estou aqui para tomar lugar de ninguém aqui na área do direito. Eu não posso ficar tranquilo. Então, mas advoguei muito de graça para o Cruzeiro, sim. Todos os carros que eu exerci lá foram voluntários. E o que você falou é uma verdade. O profissional do direito hoje que está em outras áreas, está na parte de gestão. O CEO do Cruzeiro, por exemplo, o Paulo Assis, é advogado. Então, você tem muitos diretores de futebol. Paulo Brax, nosso amigo, é diretor de futebol lá do Inter Rio Grande do Sul. O Paulo Brax também é advogado de formação. Aí você vai, o Léo Barbosa, nosso amigo, diretor de competições lá da Federação Mineira de Futebol, é advogado. O Adriano Arro, presidente da Federação Mineira de Futebol, é advogado. Então, a gente vê muitos aí da área do direito trilhando o caminho no futebol. Então, eu vejo que as oportunidades são muito grandes. Realmente é isso que a gente falou. Correr atrás, acertar certamente elas vão chegar, até porque, de fato, são limitadas as oportunidades e até, sobretudo, se for para clubes maiores. Mas, enfim, eu tenho certeza que, para quem quer, o caminho chega, né? Os tribunais de justiça esportiva, como eu falei, foi onde eu comecei. Eu sou muito grato, não só por aprendizado, como por relacionamento. E aqueles que gostam mais do que o futebol, do esporte em geral, vão ficar sempre atentos aos esportes olímpicos. Eu faço questão de dizer isso. Para mim, a passagem pelo COBE foi muito produtiva. Conheci pessoas maravilhosas. Vejo o profissionalismo com que os presidentes de confederação levam hoje. Isso repercute aí no Brasil, ganhando cada vez mais medalha. Essa Olimpíada, para mim, foi muito especial, porque foi a primeira após a minha passagem pelo COBE. Eu até ia para ela. Infelizmente, com a pandemia, isso acabou e depois foi proibido. Eu não consegui ir. Mas, quando eu vejo vários aí, se também eu lembrando os presidentes de confederação, contando tudo o que eles passaram para chegar lá e para fazer esses atletas darem certo, né? Ninguém acredita, ninguém sabe. Só vê o resultado depois. Então, eu fiquei muito feliz. E esse também é um ramo que a gente vê cada dia mais profissional, precisando de gente boa, querendo trabalhar também. Então, eu vou dar o artigo aquele... E o que você está desenvolvendo ali... E também o que você tem de fazer resultados.